Estratégia que você não conhece para operar dólar futuro. Existem várias estratégias dentro do mercado, mas hoje eu gostaria de falar com você sobre o preço de abertura, ou paridade, preço justo. Logo no leilão, o leilão do mercado futuro de dólar começa às 8h55 da manhã. E tem muitas informações que você pode extrair desse momento, só que ninguém olha para o leilão. As pessoas não sabem operar leilão, as pessoas nem sabem que acontece o leilão. Então, como pode? 1, 2, 3, 4 anos de mercado e não entende o leilão do mercado. E eu vou te explicar nesse vídeo, vou te mostrar a estratégia, então vem comigo, vem para a minha tela para eu te explicar e te dar detalhes. Mas antes disso, eu preciso que você pegue papel, que você pegue caneta, para você anotar tudo o que eu vou te ensinar aqui. Porque eu vou te passar muito conteúdo gratuito nesse vídeo. Já dá um like na confiança aqui, digitando que esse vídeo vai ser sensacional. Se você já é inscrito no canal, você já conhece meus conteúdos, já dá o like também. Então, bora juntos para a minha tela e vamos falar de dólar futuro no dia de hoje. Eu comecei fazendo um desafio, que foi minha estratégia de abertura, para você operar o dólar futuro logo no leilão. Eu tenho a mesma estratégia para índice, só que eu foco em dólar. E essa estratégia também dá certo para o índice. Eu quero explicar para dólar, porque fica um pouco mais fácil de você entender, porque são menos variáveis. Eu utilizo para operar o sistema quante. São vários parâmetros fundamentados que vão me mostrar se eu compro ou se eu vendo. O primeiro parâmetro deles é o preço justo ou paridade. Esses dois campos aqui. Então, eu tenho um preço no 84 e eu tenho um preço no 91. Está vendo? Dois preços. O que isso me mostra? Lá no 84, o dólar está barato. Lá no 91, o dólar está caro. Simples assim e é o que eu preciso saber às 8h55 da manhã. Percebe que aqui eu estou fazendo uma gravação de tela. É a minha operação, é a minha conta, tá? É o desafio que eu estou fazendo novamente, a operação da abertura. E aí, eu estou operando cinco mini contratos. Ao invés de operar o dólar cheio, estou operando mini contratos para mostrar para você que realmente é possível ganhar dinheiro com uma pequena alavancagem, apesar que cinco não é muito. O que eu consigo extrair de informação relevante às 8h55 da manhã? Quem tem o sistema quante? O sistema quante é meu sistema proprietário, tá? Que eu utilizo para tomada de decisão. Eu tenho o preço justo aqui. Eu consigo já olhar juros americano. O juros americano, se ele sobe, o dólar sobe. Então, eu prefiro trabalhar compras de dólar. Só que eu só compro o dólar abaixo do 8h4. Antes do 8h4, eu não posso comprar. Se ele abre abaixo do 8h4, ele abriu barato. Esse é o maior erro de todos os investidores. Pensa comigo. Barato é embaixo. Caro é em cima. Muitas vezes, quando você acompanha somente o gráfico, o mercado mostra uma tendência de baixa, você vende o fundo. Aí o mercado sobe um pouquinho e você é estopado. Você vende o fundo. Quem garante que vai continuar caindo? Quem garante que vai subir o preço justo? Quando você tem uma referência, fica muito mais fácil. Tá vendo esse mouse aqui? Se eu falo assim, olha, vou te vender esse mouse agora. Esse mouse eu vou te vender agora por mil reais. Comenta aqui no YouTube. Alguém pagaria mil reais por esse mouse? Pagaria ou não? Talvez, né? Talvez sim, talvez não. Você não sabe a marca, você não tem referência. Agora, se eu te falo assim, não. Esse mouse aqui, ele é responsável por 70% dos meus ganhos. Opa, talvez você já paga mil reais. Eu já aumentei o valor do mouse, não é isso? Mas, aparentemente, mil reais do mouse é caro. Por quê? Porque você sabe que um mouse custa 100, 200, 300 reais. Se eu cobro mil, tá muito caro. Então, se eu te oferto esse mouse, se ele não tem nada de especial, por mil reais ele tá caro. Você vai comprar? Não. Pelo contrário, não vai comprar. Agora, se eu chego e falo assim, não, esse mouse aqui é muito bom. Eu te oferto ele a cinco reais. Cinco reais tá barato. Independente da marca, do modelo e das funções, cinco reais é barato pra um mouse. É a mesma coisa que acontece dentro do mercado. O dólar tem um preço barato e um preço caro. O índice tem um preço barato e um preço caro, tá? E é isso que eu utilizo dentro do sistema quant. Então, eu já tenho o preço barato do dólar, 84. Eu já tenho o preço barato do caro do dólar, que é o 91. Aqui eu vou dar o play pra vocês. São 8 horas e 54 minutos aqui. É a gravação da minha tela operacional. E eu já sei que se o mercado abre mais perto do 84, tá barato. Mais perto do 91, tá caro. O mercado começa o leilão, tá? Eu começo a olhar o mercado e fazer algumas anotações. Eu anoto aqui na lateral, 75. Eu anotei esse pontinho aqui, ó. 75, tá? Ajuste tá no 88. No 89, eu tenho um outro ponto também do meu sistema quant. 89, eu já anotei esse ponto também. Leilão do dólar tá abrindo a 88. Olhando pro nosso preço de abertura, é 85,91. Nesse meio do caminho ali, o dólar não tem direção, tá? Mas por enquanto, ó, leilão começou a pagar um pouquinho mais pra baixo. Então, o leilão agora tá no 85. Nessa região, eu prefiro trabalhar o quê? Compras do que vendas, tá bom? O que mais de informação que eu consigo tirar? Eu consigo saber que aqui eu tenho 952 lotes na venda do índice. Aqui eu tenho 1024 lotes na venda. Percebe que a galera tá colocando lote agora? Aqui eu tenho um lote. Aqui eu tenho cinco lotes, seis lotes. Dentro do leilão, que ele começa às 8h55, você consegue apregoar suas ordens. Suas ordens, elas não vão sair nesse horário. Somente 9h, somente após abertura. Mas você pode, sim, ser um participante do leilão. E aí eu avanço mais um pouquinho. O mercado começa ali realmente 9h. Quero ver, ó, 8h59,23. Eu já tenho um leilão bem formado, tá? 2 mil lotes aqui na compra, 2 mil lotes na venda. O dólar abrindo na região do 85, mais barato do que caro. Se o dólar abrir nessa região, eu prefiro fazer o quê? Trabalhar comprinhas de dólar, tá? Porque ele abre barato nesse ponto. Tô com o mouse e tô esperando. Ainda não entrei. Existe uma estratégia que eu faço, que eu entro a mercado. Mas nesse caso aqui eu não apregoei ainda. Eu não entrei ainda. Eu estou esperando. Leilão, 9h. Aqui eu consigo acompanhar o leilão. O mercado ainda não abriu, tá? Quando dá 9h, o leilão pode ser prorrogado. Normalmente ele abre sempre 9h30, ó. 9h30 não abriu ainda. Qualquer momento já pode abrir. Tô olhando aqui. Preço justo continua. Eu coloquei uma venda do dólar aqui, só de um contrato aqui em cima. Só pra testar. Porque tem muito lote na venda. Se abriu, o mercado vai abrir e cair 4 de 5 pontos direto. Por quê? Porque tem muito lote. Mesmo o dólar estando barato, eu vejo urgência na execução de lote. Olha aí pra você ver. O que eu te falei, ó. Abriu, caiu 4 pontos, viu? Não pegou meu lote. Tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a ordem e eu prefiro trabalhar compras. Por que eu prefiro trabalhar compras de dólar? 84, dólar tá barato. Comprei dólar no 84. Eu não quero sair por enquanto. Tô aguardando. Onde que o dólar pode chegar? 91. Percebe que o preço justo abaixou um pouquinho? Deixa eu voltar, só pra gente ver isso aqui. Olha que legal. Preço justo tá 91. A vantagem do preço justo é que esse valor, ele é calculado em tempo real. O mercado mudou, eu já mudo. O meu sistema quant, ele é atualizado em tempo real. Toda hora que atualiza uma informação, o sistema atualiza. Então, preço justo, posição dos estrangeiros. Nós temos aqui dentro do sistema, curva de juros, posição dos estrangeiros, agressão. Então, existe uma agressão compradora de dólar. Os bancos estão comprando dólar também. E olha o que vai acontecer com o preço justo agora. Preço justo tá no 91. Preço justo baixou por 88. O que aconteceu? O sistema tá falando comigo. Altino, Altino. Você tá comprado aí? Mas cuidado. Você esperava 10 pontos, 8 pontos dessa operação? Agora essa operação tem uma renda só de 4 pontos pra andar. Por que que eu entendi isso? Por conta do preço justo. E aí, nesse momento, o estrangeiro começa a vender o dólar. Eu não saio da operação, não. Não é o suficiente pra eu sair, porque realmente eu tenho confiança. Acredito que o dólar vai subir um pouquinho. Até porque tem bastante notícia, tá? Eu percebo ali, ó. Já tô ganhando um ponto e meio. Um ponto e meio. Meio ponto. Outros parâmetros que eu acompanho é o juros. O juros tá positivo aqui, ó. Ancora essa alta do dólar aí. Tô aguardando. Esperando um pouquinho. O que que o mercado começa a fazer, ó. Sobe 3 pontos. Volta no meu preço. Olha o preço justo. O preço justo, que tava 91, abaixou pra 86. Com 84. O que que tá falando? Opa, o dólar tem motivo pra cair, Altino. Cuidado. Se esse preço justo continuar pagando pra baixo, o dólar vai ficar fazendo movimento de baixa. Olha aí, ó. Já levaram o dólar 3, 4 pontos pra baixo. Então, o que que eu faço nessa operação? Tô procurando ali, ó. Vou estopar a operação. Por quê? Preço justo, 82. Tá? Então, essa primeira operação, eu estopei a minha operação de dólar. Estopei ali 200 reais. E aí, o que que eu faço? Eu avanço um pouquinho. O que que eu quero fazer? Eu continuo sendo comprador de dólar. Continuo sendo comprador. Agora, o preço justo tá onde? 78. Então, 78 passa a ser um bom preço de compra do dólar. Só que eu percebo que ele tá oscilando demais. Ele tava 91. Ele baixou pra 78. Então, preço justo oscilando, movimentando. Eu vou esperar um pouco pra ver se o mercado me gera outra oportunidade de compra. Por enquanto, não comprei, ó. O dólar sobe um pouquinho. Percebe que foi só uma violinada ali, tá? O preço justo começa a subir de novo pra 8,384. Deixa eu acelerar. Comprei o dólar, tá? Comprei o dólar a 8,2. Vamos ver se eu tenho range? Comprei o dólar a 8,2. Eu tenho preço justo a 85. Então, se eu comprei dólar a 8,2 no 85, eu tenho uma range de 5 pontos. Tá? Como eu tomei 5 pontos de stop, tá tranquilo. Se eu busco um alvo pelo menos de 5 pontos, eu acredito. Continuo acreditando na alta do dólar. Continuo acreditando que o dólar tá barato nesse exato momento. A galera começa a tomar dólar de novo. Vou avançar mais um pouquinho só pra gente ver. Passa um calor aí de 1,5, 2 pontos. Normal. O preço justo do dólar sobe por 81. Tinha batido 79. O mercado tá me pagando 2,5, 3 pontos. Coloco minha saída ali no ajuste. Tá? Um pouquinho abaixo do ajuste. Tentando levar ali essa equalização do preço justo. Por que você quer sair aí a alta no 88? Porque eu não tenho o preço justo acima. Então, o dólar não vale acima dessa região. O que acontece? O dólar trabalha um pouquinho mais e ele vai buscar. Bora dólar! Acelera! Acelera! Preço justo 84, 85. 4 pontos. 5 pontos eu tenho. Percebe que foi só uma violinada mesmo. O mercado foi só lá tirar. Por quê? Porque o preço justo, ele auxilia em tempo real. Essa é a vantagem do mercado. E aqui, percebe que eu tô contendo minha ansiedade? Quero sair no 88, é no 88. Não quero sair antes, não. Quero lá no 88. Vou pregoar minha ordem e vou esperar. Simples assim. Eu tô vendo o estrangeiro vender. Eu vejo o estrangeiro vender. Mas mesmo assim, aguardo. Olha o preço justo. Lembra que ele bateu 79? Agora ele tá 86. Então, quer dizer que ele tá ancorando essa alta. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bora do Letinha. Já nesse momento, né? Eu já consegui recuperar meu stop. Já consegui fazer uma grana a mais. Essa é a ideia de mercado. Começou a sair lote. Beleza. Executou. E olha que legal. Preço justo no 87. Isso aqui é sensacional. Preço justo baixou pra 85. Minha saída foi no 88, tá? Olha que legal que o dólar faz. Olha aí. Ele já volta pra região do 85. Ele já volta pra região do 84. Assim que eu saí, foi muito legal essa saída. Eu voltei. Eu saí do dólar. Assim que eu saio, ele corrige 3, 4 pontos. Pra gente entender aqui a sensibilidade que o preço justo mostra pra gente. Além do preço justo, tem estrangeiro, tem curva de juros, força do dólar no mundo. Existem outros parâmetros que eu trabalho pra fazer as minhas operações. Aqui eu operei de novo. Trabalhei mais uma outra compra. Quer ver? 9,26. Acho que foi... Não, foi antes da notícia. Fiz uma outra operação aqui muito boa. No dólar. Tudo isso... Aqui, ó. Quero comprar o dólar no 87. Deixa eu avançar aqui. Acho que é esse momento aqui, ó. O dólar volta mais um pouquinho. Não, nesse momento aqui eu não operei mais, não. Eu lembro que eu peguei uma outra compra muito boa. Por quê? O dólar tava saindo a 90, 99. Realizar um lucro. Porque quando o mercado tá caro, acontece uma realização. Quando realizar o lucro, pra você que entende de fluxo, né? Mas acontece uma absorção, um player grande com a boleta grande, o preço desloca. Ao invés de eu olhar o fluxo, eu olho posição dos estrangeiros, posição dos bancos e agressão. Ao invés de achar que o dólar tá caro, ao invés de achar que o dólar tá barato, ao invés de achar que o índice tá caro, eu tenho um cálculo fundamentado que é o cálculo de preço justo. Gostou dessa estratégia? Gostou do modelo operacional? Eu te convido a participar ao vivo comigo e operar um dia aqui no YouTube. Testa pra ver o que eu tô falando. Todo dia o mercado mostra pra gente excelentes oportunidades. Se você opera com fundamento, vai ser perfeito. Então, junta análise técnica, mais sistema quante, junta leitura de fluxo, mais sistema quante, que você vai melhorar muito sua estratégia. É possível, sim, ganhar dinheiro com o mercado financeiro, mas precisa operar como um profissional. E essas ferramentas eu disponibilizo pra você operar. Inclusive de forma gratuita aqui no YouTube. Então, anota aí. Próximo dia útil, 8h30 da manhã, canal Altino Júnior Investidor. Vem operar comigo, ao vivo, pra você ver a mágica acontecendo. Deixa seu comentário aqui. Qual que é a sua maior dificuldade? Qual que é a sua dor? Que eu faço um vídeo exclusivo pra você. E não esquece de compartilhar o vídeo, dar o like. Joga esse vídeo lá no seu grupo de trader. Joga lá, olha aqui, ó. Esse cara aqui que eu achei, esse Altino aqui, olha aí. Pra ver se a galera vai entender o que eu falo e se faz sentido. E vem operar comigo também e testar na prática. Altino Júnior na área, agradeço a participação. Vamos juntos. Tchau. 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 Tchau.